Difícil o acesso a uma máquina, a estrada é apertada. E é pra carreta passar aqui, filho, carregada o combustível, é difícil, cara. É meio complicado mesmo, é pra ninguém achar, entendeu? No meio do mato, dos dutos que tem aí, ó. A máscara tá até um pouco escura. Também tá de tarde, também tá aqui, aqui é muito fechado. Nem do mato mesmo, cara. Complicado isso, hein? Vou chegar lá no ponto de acesso lá, porque a equipe da Petrobras já tá toda lá me esperando pra eu poder já fazer a sondagem pra eles. Tem que ser lá na frente. Daqui a pouco eu volto com o vídeo mostrando quando eu cheguei, valeu? Um abraço aí.